Tira o seu sorriso do caminho Espinhos não machucou a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua Tira o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o Espinho Peixinho não machucou a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua É do espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou o Espinho, seu amor Tira o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o Espinho Espinho não machucou a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua É do espinho e eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou o Espinho em seu amor Tira o seu sorriso do caminho Tira o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o Espinho Espinho não machucou a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver Vai lá, vai lá, vai lá Legal Boa tarde rapaziada É um enorme prazer Sabe aqui presente Arco da Contesa Em Zem do Meio Valeu pelo convite Sassairê Fiqueu Diz aí Alex Beleza Vamos de samba Alô Ricardo É isso aí Voz, voz, som Ei, ei, ei Boa tarde Boa tarde rapaziada Eu sou a liberdade Daniel Oi Boa tarde É um prazer Especial rapaziada da velha guarda Rapaziada do futsal André Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde É um prazer enorme Carisma na parada Beijo Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Que bom seria, se você brigasse Que bom seria, se o tempo parasse Que bom seria Alguma coisa me deixe que você vai voltar Aí será, tá nele, mas para de pé do ar Por encher o vazio que você deixou Com um novo amor, meu novo amor Aí você vai ver a vida sorrindo pra mim Seu coração está tendo alegria sem fim Sinceramente, meu plano não vai promover Esse que você já percebeu Eu não vou resistir na escola A vida é que vai lhe ensinar A lição que aprendi, ele permite pra você guiar Que é dizer assim, meu grande amor Que bom seria, se é dizer assim Que é dizer assim, meu grande amor Que bom seria Que bom seria Se você amasse, que bom seria Se você brigasse, que bom seria Se o tempo parasse, que bom seria Se você brigasse, que bom seria É, é, é Há um racismismo que você vai voltar É, é, é M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-i-a Ai, ai, meu coração imagina alegria sem fim Sinceramente, seu frango não vai comorrer Eu sei que você já percebeu Eu não vou resistir à escola da vida, quem vai te ensinar Ai, ai, são caras e ninguém me transmitem pra você um dia E é dizer assim, um grande amor Que bom seria Se é dizer assim, um grande amor Que bom seria Se é dizer assim, um grande amor Que bom seria Já pensou se eu acredito Já pensou Se me dedico a você Como da outra vez O que você me fez Já passou Mas eu nem ligo Já passou Mas eu duvido que você possa muito te amar Duvido que você vá se entregar Se do meu beijo Dei saudade de provar Se o meu corpo te fazia Deveirar Agora não dá mais O que eu sentia Já ficou pra trás Se do meu beijo Dei saudade de provar Se o meu corpo te fazia Deveirar Agora não dá mais O que eu sentia Já ficou pra trás Hoje o nosso amor Não faz sentido Se perdeu na ilusão Não dá pra juntar Todos os gentes Dos escombros da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou decepção O nosso amor Não faz sentido Se perdeu na ilusão Não dá pra juntar Todos os gentes Dos escombros da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou decepção Já pensou Se eu adentro Já pensou Se eu me dedico a você Como da outra vez O que você me fez Já passou Mas eu nem ligo Já passou Mas eu duvido Que você Possa Vou te amar Duvido Que você Vai se entregar Se o meu beijo De saudade De provar Se o meu corpo Me fazia Deveirar Agora não dá mais O que esse dia Já ficou Pra trás Se o meu beijo De saudade De provar Se o meu corpo Me fazia Deveirar Agora não dá mais O que esse dia Já ficou Pra trás Hoje o nosso amor Não faz sentido Se perdeu Na ilusão Não dá pra juntar Todos os gentes Dos escombros da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou decepção O nosso amor Não faz sentido Se perdeu Na ilusão Não dá pra juntar Todos os gentes Dos escombros da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou decepção Já pensou Já pensou Já pensou Já pensou Já pensou Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde Vai se arrepender Mudar as regras da paixão Seu coração pode doer Você que sempre abusou Ficou, usou, ganhou Mas não sabe perder É hora de assumir o nosso amor Você que sempre evitou Levar alguém a sério Pra não se envolver Mas por mim se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação Não é só mais um caso Não é só prazer É amor É paixão Pra valer Pago pra ver Passar mais uma noite Se meu corpo vai te amar de novo Pago pra ver Ele fugir de mim Fazer de mim Então Pago pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguir Esquecer Pago pra ver Passar mais uma noite Se meu corpo vai te amar de novo Pago pra ver Ele fugir de mim Fazer de mim Tão pouco Pago pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguir Te esquecer Você que sempre evitou Levar alguém a sério Pra não se envolver Mas por mim se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação A nossa relação Não é só mais um caso Não é só prazer É amor É paixão Pra valer Pago pra ver Passar mais uma noite Se meu corpo vai te amar de novo Pago pra ver Ele fugir de mim Fazer de mim Tão pouco Pago pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguir Esquecer Pago pra ver Passar mais uma noite Se meu corpo vai te amar de novo Pago pra ver Ele fugir de mim Fazer de mim Tão pouco Pago pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguir Me esquecer Pago pra ver Passar mais uma noite Se meu corpo vai te amar de novo Pago pra ver Ele fugir de mim Fazer de mim Tão pouco Pago pra ver Pago pra ver Você conseguir Me esquecer Pago pra ver 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 Dos seus olhos olhou uma anima de amor A saudade me bateu com o em mim Pronto rola com doce no ar de amor Com uma canção de amor Quem me matou me eu matou A vida é mesmo assim Pernar é superar Começo, meio e fim Prossegue meu sonhar Sem ter que se entregar Pra dor almenizar E almejar por um segundo Toda a paz que há do mundo Nesse teu olhar Não quero contestar Com toda a mulher no rio Consegui ter se um dia Me desgabar no mar Só tem que esperar Liga pra mim Sonho e fim Você aí vai Desenfim Desenfim Faz o verão Liga pra mim Sonho e fim Você aí vai Desenfim Desenfim O meu centro É de amor Boa canção de amor Quem me matou me eu cantar A vida é mesmo assim Desenfim Liga pra mim Sonho e fim Você aí vai Desenfim 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 Mais um verão Liga pra mim Diga pra mim Sonho e fim Você aí vai Desenfim 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 Mais um verão Música Música Sonhei que um dia o astro rei até descia Seca mais águas no mar e não mais anoitecia Só faltava chover a noite e as estrelas Se a lua fosse a sua companheira Sonhei que um dia o astro rei até descia Seca mais águas no mar e não mais anoitecia Só faltava chover a noite e as estrelas Se a lua fosse a sua companheira E redundivelmente ela vicia não E Saturno em vão Ofeio em seu anéis E ela nem ligada Da estrela calva E nem ouvia açúcar E os minestres E o sol Ofeio em cada vez E mais abrazador Cego de amor Aí me queimei No auge da trama Eu caí da cama O galo cantou Feliz eu acordei No auge da trama Eu caí da cama O galo cantou Feliz eu acordei Mas sonhei Sonhei que um dia O astro rei até descia Seca mais águas no mar e não mais anoitecia Só faltava chover a noite e as estrelas Se a lua fosse a sua companheira E redundivelmente ela vicia não E Saturno em vão Ofeio em seu anéis Ela nem ligava Pra estrela calva E nem ouvia a súplica dos minestres E o sol Ofeio em cada vez E mais abrazador Cego de amor Aí me queimei No auge da trama Eu caí da cama O galo cantou Feliz eu acordei No auge da trama Eu caí da cama O galo cantou Feliz eu acordei Feliz eu acordei Sonhei que um dia Sonhei que um dia Quando eu passo por você Me dá vontade De lhe dizer Que lhe adoro E lhe quero para mim Não sei se esse amor Vai causar meu fim Já fiz tudo Pra lhe esquecer Mas dia a dia Aumenta o meu Sofrer e digo Com a fureza Com a fureza da missão Perdendo a calma A obsessão me atingiu profundamente Veio amor por nada E confundiu a minha mente Mas acho que o destino Nos envolve a cada dia Sinto toda a força Me dizer Que você é minha guia Quando eu passo por você Me dá vontade De lhe dizer Que lhe adoro Que lhe quero para mim Não sei se esse amor Vai causar meu fim Já fiz tudo Pra lhe esquecer Mas dia a dia Aumenta o meu Sofrer e diga Com a fureza da missão Estou perdendo A calma A obsessão Me atingiu profundamente Veio amor por nada E confundiu a minha mente Mas acho que o destino Nos envolve a cada dia Sinto com toda a força Me dizer Que você é minha guia Bandeu Bandeu Passos por você Me dá vontade De lhe dizer Que lhe adoro E lhe quero para mim Não sei se esse amor Vai causar meu fim Já fiz tudo Pra lhe esquecer Mas dia a dia Aumenta o meu Sofrer e diga Com o amor Estou perdendo A calma Estou perdendo A calma Estou perdendo A calma Alô meu pai, Paulo, faz com esse álbum Alô, Deus, se liga aí Tudo bem, veja bem, eu prometo e até juro Não vou insistir O amor acontece, acontece e sempre é melhor E pedir Que partiu, que ficou, não interessa, acabou Outro dia já vem Quer manter sempre acesa A chama que apaga, acende também Hoje nós percebemos E nós já não temos Nenhuma razão Se não temos assunto Pra quem fica juntos É o fim da questão Foi um tempo tão bom De alegrias e com o amor Que é capaz E fazer com que a gente não esqueça O que se passou Nunca mais Por isso então eu digo Que a gente tem que tentar ser feliz Enquanto a vida Enquanto eu puder sonhar Eu não vou desistir Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz Outra vez por aí Enquanto eu puder sonhar Eu não vou resistir Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz Outra vez por aí Tudo bem, estou bem Eu vou ver, eu até juro Não vou insistir O amor acontece, acontece E sempre é melhor De impedir Que partiu, que ficou, não interessa Acabou, outro dia já vem Quer manter sempre acesa A chama que apaga Acende também Hoje nós percebemos Hoje nós já não temos Tem uma razão Se não temos assim Tudo bem, fica juntas O fim da questão Foi um tempo tão bom De alegria e com o amor Que é capaz De fazer com que a gente não esqueça O que se passou Nunca mais Por isso está no meu dia Que a gente tem que tentar ser feliz Enquanto a vida esteira só no amor Se está bom A gente tem até pé de bis Mas se gostar É bom tentar Que o amor é verdadeiro É lobo e cordeiro É vidro e rubi Sendo assim Até mais de repente A gente ainda pode curtir Enquanto eu puder sonhar Eu não vou desistir Vou sorrir Vou tentar Vou tentar Ser feliz Outra vez Por aí Enquanto eu puder sonhar Eu não vou desistir Vou sorrir Vou cantar Vou tentar Ser feliz Outra vez Por aí Ter um dia Ter um dia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto